Hora de Sandra Tese aqui no Feminíssima e, gente, chegou a hora, assim, ó, da gente abrir a casa da praia, né, Sandra? E se hospedar ou receber pessoas e nada melhor do que aquela roupa pra ficar em casa que não seja transparente, né? Porque a Sandra tem aquelas roupas de dormir, mas que a gente pode usar todo dia e pode ir pra rua, né? Pode. E hoje a Sandra trouxe aqui vários exemplares desse estilo. Vamos começar por esses aqui, ó, gente. Olhem aqui, que graça. Não, vocês não têm noção o que é a maciez, né, Sandra? Dessa malha. Dessa malha é uma beleza. Esses regatões aqui, ó, dizem que são pra dormir. Mas é pra ficar em casa. Mas a gente pode ir pra rua, né? Bem arrumadinho e também tem o bolso, dá pra sair, bota uma sandália e sai. Então, ele é perfeito até pra colocar em cima de um biquíni, né? Eu trouxe dois, mesmo estampa? Eu acho que sim, Sandra. Eu me enganei. Não, mas tem um outro, ó. Dessa estampa, né? Porque a Sandra gosta de trazer estampas diferenciadas do mesmo modelo, não é? Mas aqui... Olha essa estampa que linda. Pra quem assistiu o programa da semana passada, lembra que a gente mostrou algumas coisas dessa estampa, não é? É, e esse verde, assim, tá super moderno, com flores e folhas. Não, tá lindo. Lindo e super molinho. Uma liga, gostoso. Super macio. Com a qualidade que a Sandra Tese tem sempre. E não amassa também, né? Também ele tava no pacotinho e não tá amassado em nada. Posso mostrar aqui o meu preferido de hoje? Isso. Eu adorei isso aqui. É, essa escolar que é maravilhosa. Gente, que amor. Eu adoro, assim, ó, casaquinhos de mangacuto, porque eu acho que o casaquinho é prático, né? Sim. E olhem a calça. E a calça, é calça pescador. Vou te contar um segredo, Sandra. Sabe que quando eu pego uma calça que não seja pescador, já peguei várias duas. Na metade da noite eu corto, eu deixo pescador. Olha aqui que amor, gente. Super molinha, super gostosa de usar, não é? Daí aqui, ó, a Sandra trouxe também pra uma turminha mais adolescente, né? Essa daí é 100% algodão, ela põe ele. Com os corações vinhos, olha que amor. É do cachorrinho com os corações. Não, e eu acho assim, né? Quem tem filhas novinhas, tu vai mandar pra dormir na casa de alguém, tem que tá ajeitadinha. Essa, Sandra, esses aqui eu adoro, gente. Olha aí aqui que amor. Saída de praia, de piscina. E é um robinho também pra tu sair do banho, né? E a pessoa que faz hidroginástica, que vai no clube... Também. Então não precisa tomar banho às vezes no clube. Pega e põe essa saída de banho. E ela vem, ó, com a toquinha que a gente bota com o cabelo molhado. Eu vou contar um segredo pra vocês. Essa toquinha é separada. Pode ser pra presente, ela custa 39 reais. Ah, tá, então... É um presentinho bem... Pode fazer conjuntinho com esse aqui. E vou contar um segredo pra vocês. Essas toquinhas aqui, elas são antifristas, sabia? Pra quem tem cabelo longo, não deixa de cabelo arrepiado. Ah, é? É. Ah, não sabia. E eu mais uma coisa pra tu dizer na hora da venda. Mais um argumento. Mais um argumento. E tem também a Azul Turquês. A Sandra Terzi fica na Ramiro Barcelos. Quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. E assim, ó, Sandra, a gente quer desejar um ano maravilhoso pra ti, pra tua família e pra loja que vai começar uma fase nova ali na Rua Larga, não é? É. Que vai ser muito mais tranquilo pra gente estacionar o carro ou parar com o Uber, não é? É mais fácil, né? É. É tudo mais fácil. Mais de 50 anos no Muinhos de Vento, né, Sandra? 53 anos. É, 53 anos no Muinhos de Vento, isso não é pra qualquer um, né, Sandra? Por isso que tudo que a gente compra lá na Sandra, a gente sabe que tem qualidade, porque essa é a grande exigência dela pra mercadoria. Tem que ter qualidade, né? Qualidade e preço também, né? É isso aí.